Galera, o mais incrível desse carro, né, que é o Chevy, 57 do Chevy, ele é de, aqui tá falando da Gamers 76, né, mas foi lançado em 2018 pela Mattel, né, deixa eu ver se é isso, 2018, né, pela Mattel, ele é um carro, eu gosto, esses casos assim, eles falam que é básico, mas eu gosto, tá, eu acho bem bonito esse carro, esse do Hot Wheels, ele é do lado, né, em cima, ele tem aqui, né, os bancos, né, você quer ver, o volante e a roda dele, ó, aqui, ó, aqui, ó, né, tá, estão bem bonitos assim, assim, aqui, ó, a vento, né, os fósforos e os pneus, né, que é bem bonito, né, os pneus, e ele anda, ele anda, é bom esse pneuzinho aqui, né, eu gosto de esses casos velhos, assim, casos antigos, é bem legal, mesmo, vou ter uma pressão. Então, é isso, né, é, escreve o canal, ah, como tá, esse carro aqui parece muito o carro dos carros, quem é, que é mais, acho que é, que tem, que arruma aos carros, tem oficina de carros, então, ali, o carro dele parece muito desse, que ele até muda de forma, né, de carro, de cor, Então, parece muito, acho que é até, acho que é esse carro aqui, eu não sei que parece muito aqui atrás, mas é isso, galera, tchau.